E ae punk de drake, haha, fala pra eles expirar e contar até 10, fio E se não passar, manda respirar de novo Mó pita Mó pita Mó pita Mó pita DJ P Mó pita, pega a senha, vê se não copia Porque os menor sabe fazer malote Comprar casa lá em Maresia, tá colecionando hectares nobre Esticar essa nave na pista porque o gato hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo da mente com tudo que não canta pop Na melodia, ava, java, pega pesada, é a lente na cena PM azul, eu vou acelerar e não buscar a louca de moema Tô deixando que não vai embaçar a revolução dos garotos Pobrema, 20, 24, cheguei pra ficar aí pela madrugada Tá vivendo uma cena e ela vai ligar, querendo se envolver de noite Na vila vai esperar, que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular, manda o afim no giro louco Cadu vai confirmar, que isso é fita de doce Mó pita Pega a senha, vê se não copia Porque os menor sabe fazer malote Comprar casa lá em Maresia, tá colecionando hectares nobre Esticar essa nave na pista porque o gato hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo da mente com tudo que não canta pop Na melodia, ava, java, pega pesada, é a lente na cena PM azul, eu vou acelerar e não buscar a louca de moema Tô deixando que não vai embaçar a revolução dos garotos Pobrema, 20, 24, cheguei pra ficar aí pela madrugada Tá vivendo uma cena e ela vai ligar, querendo se envolver de noite Na vila vai esperar, que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular, manda o afim no giro louco Cadu vai confirmar, que isso é fita de doce